Pessoal, boa tarde, tudo bem? Continuando a nossa aula da teoria de Down, basicamente a característica principal da tendência, segundo o Charles Down, toda tendência é determinante até que se prove o contrário, até que se tenha o contrário. Por exemplo, o que quer dizer aqui? Num gráfico de 5 minutinhos, o índice futuro, a gente vê aqui um fundo, um fundo mais alto. De novo, fundo mais alto. De novo, fundo mais alto aqui. Então aqui a gente tem praticamente uma condição de tendência de alta. Os fundos e os topos são maiores do que os topos anteriores. Então ele corrige e ele sobe. Da mesma forma que no mesmo dia, a gente tem aqui 9 da manhã, por volta da... não, já é dia seguinte. Então o que a gente tem aqui? Fundo, fundo menor, fundo menor que o anterior, fundo menor que o anterior. Aqui já reverteu, porque o fundo está maior que o fundo anterior. Então já reverteu a característica de tendência de alta no gráfico de 5 minutos. Então basicamente a teoria de Dow, ela comprova que o movimento primário, ele só é anulado por uma caracterização de movimento diferente. Enquanto houver aqui fundos maiores ascendentes, no momento que ele fizer um fundo menor, está anulado a característica de tendência de alta. Da mesma forma a gente tem aqui, um gráfico que eu vou utilizar, vou ensinar lá na frente para você, 2Rs. O que seria o 2Rs? Adiantando um pouquinho, cada ticket equivale a meio ponto. Então a cada 2 tickets forma um cluster. Um cluster é um quadradinho desses. Não se preocupe agora, eu vou estar explicando lá na frente. Então a gente vê a característica aqui do dia 15 e do 1 de 2020. A gente vê ele fazendo fundos menores aqui. No momento que ele reverte isso, o que ele faz? Fundos maiores. Fundo, fundo, topos, sempre maiores que o anterior. Isso é a característica de tendência de alta. E quando que ele reverte isso? No momento que ele começa a fazer fundos menores que o anterior. Ele já alterou essa tendência aqui para a baixa. É claro que é um gráfico rápido, mas a teoria de Dow é a mesma. Então ela mostra que perdeu uma característica de alta e agora está baixista. Então basicamente é isso. Aqui novamente ele reverteu para alta. Deixou um fundo menor que esse. Porém nesse momento aqui, já deixou um fundo maior que o anterior. Então já alterou a característica para alta. Olha outro fundo aqui, mais alto, mais alto, mais alto. E só anularia no momento que ele fosse fazer um fundo menor. Então é isso galera, até a próxima aula aí. Um abraço e boa tarde a todos.